Hoje a noite com a Ponte Preta, jogo duro, jogo difícil, escalação do Corinthians. O Corinthians sempre tem muita dificuldade com a Ponte, a Ponte vem jogando bem. O Corinthians vai assim ó, Cássio, Fagner, Felipe, Gil, Wendel. E o meio de campo é a novidade, Bruno Henrique no lugar do Ralf, Elias, Jadson, Renato Augusto, Malcom e Wagner Love. Sim, o Elias vai jogar, não vai mais pro Flamengo, ainda pode, mas tá aí. Bruno Henrique no lugar do Ralf com isso.